Chabando no barulho, vi um will, will, will O barulho da sirene Subi na BM, fugi dos seus two, two, two Mete magia na PM Vinga da primeira, segunda é pra baixo Mas só na terceira que tu mete pé Depois do perdido, peão de bandido Goma da bandida, tromba, mete fé Porque eu sei com quem eu conto aqui Primeira semifinal, certo BMA vs Leste DJ do França, sorte a nós, monstro Yeah Yeah Compartilha a live aí, certo Coloca o nóis, tá ligado? Daquele jeitão Posta no Face, grupo do WhatsApp Nossa Tá, porra Yeah 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 Apolo com você nunca vai ser legal Meu ataque é letal A sua peita é até da fatal Mas no instrumental você manda mal Que adianta achar que cê é fatal Com um pensamento mais fetal Cê é um feto, te pisa igual um inseto O Apolo te mata Pupila de lata É a selva de concreto Eu faço tudo, mano Eu sou um MC completo Já você só se garante Com rima de arquiteto Ou seja, decorada Sua rima que é implorada Sem maldade você não anima A rapaziada O Apolo te bota na sola do pé Te ganha com a certeza Nem te ganha com a fé Sem maldade tomar um café Pra ver se assim você se expressa Caso ao contrário cê se estressa O Apolo nem é matuê Mas vai mandar você se foder E desmantar de peça em peça Eita Chega Refel 30 segundos, meu amigo Chega no drill, Refel Rebenta no drill, vai Não tem peça em peça pra você É só pra dizer Que no fim Você sempre vai mandar Verso clichê Por isso que eu te bato E nem faço falta Não sei se seus versos tá bom Mas sua arrogância já tá de alta Aê, sabe pesado Que você mandado É tudo improvisado Seu verso tanto de instrumental Mudou o quanto que você é limitado Seu instrumental Não é principal Você fala de alto, mas de parafó Porque você sabe Talento é fundamental Eu faço potencial Pra falar cê não é especial Tá sabendo cê morra antes do final Porque agora o conto não vai ter cal Sabe mesmo eu te mato Porque você é falso Sabe que agora é descalço Quando cê tenta Sua rima tá fraca Se sua alimenta Te falta mais calcio Pra tentar fazer Tudo o que faz Tem que entender uma fita Pra você ser capaz Não é repetir palavra É a mesma sonoridade Que vai mostrar que dentro do rap De improviso Você tem habilidade Exato Certo Isso E aí Bob O que você tem a dizer aí Do desempenho dos dois MCs aí Da aldeia Não deixaram a desejar Graças a Deus Jamais Os moleque não perdem uma Deixa passar uma Os DJ também Tá vindo brabo Meu Deus do céu Os DJs aqui 100% autoral Os beats aí Nossa Sem palavras Naquele modelo Da hora demais Tá porra Aê A votação já está aberta Com certeza Deixe seu voto Você gostou de refs Ou gostou de apolis Fala aí pra nós Votação na tela Você de casa decide mano Apolo atacou Reféuzito respondeu Certo Vamos que Vamos Parece Vou mandar uns pichos Ó Rapidão Eu tenho aqui o Lombardi Falando aqui ó Deixa o Lombardi Dar um salve aqui Fala aí Lombardi Liga peraí Liga aqui Peraí Peraí Tá desligado Fala de novo Compartilha família Compartilha aí na moral Essa live aí família Vamos fazer chegar longe Eu quero ver mil pessoas Nessa live da Twitch É isso aí Quando você não tiver mil pessoas O pai vai tá chateado Ó família A Batalha da Neste tá de volta Vamos prestigiar o bagulho Que tá insano Todo sábado agora Certo família Vamos tá presente aqui No anonimato Fazendo a parada acontecer Da melhor forma Rapaz Ixi Mario Charopinho Rapaz Rapaz E aí 1 a 0 Apolo 1 a 0 Apolo Reféuz terminou Reféuz começa Na vista perdida Meu parceiro Não Não 1 Yeah Prr prrr Yow Vem, vem, vem E aí Vai desse aqui É O Pra todas as mina firmeza E pra todos os cabras da peste digam Zona Zona Pra todas as minas firmeza E pra todos os cabras da peste digam Zona Zona Só um síndio mais pesado da tribu Que incendeia e sem batalha Da aldeia Só um síndio mais pesado da tribu Que incendeia e sem batalha Da aldeia Aldeia e Leste, exemplo de uma cultura Não sou arquiteto, é engenheiro Tem estrutura pra você entender o que eu faço Tenho um alicerce pra deixar bem firmado Cada ponto do traço Mas na diferença cê não entende, vai ver Porque arquiteto constrói E quem decora é só designer Eu não vou decorar nada assim pela moça Quando eu faço é sua autopsia Design de interior Pra te matar que é sem valor Quando você tentou Cê sabe o seu verso sempre é só caô Pra no fim das contas cê não interpretou Cê sabe rima boa Pra mandar de informação, identificou E pra você constou, já te matou Cê sabe mesmo que se complicou Quando cê foi fazer um rap bom Então você entende, compreende, surpreende Quando você sabe que é mais forte Que Poseidon É questão de estrutura Não tem estresse A casa que eu fiz tá forte E tem alicerce Então cê sabe mesmo e pede ajuda Tá tão forte minha construção Que nem terremoto ela derruba É pra você entender Eu falo esse conto Cê sabe que cada ponto da casa Já tem um ponto Então no fim das contas vai por sede O máximo que você pode fazer É pôr ouvido na parede Eita Tá falando que tá se esgueirando aí Pelos cantos Vamos que vamos Trinta segundos Apolo Direito de resposta Tô falando que nasceu Uou 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 Uu uou 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 Mano, reféu, no flow você já foi o pior do Brasil, rimou no drill, falou de engenheiro, desencaixa do beat, onde já se viu, oh Mano, você não encaixou no beat, se maldade, polo mata, e aqui é sem limite Você falou que você é engenheiro, mas você sabe que agora o Apollo é o início completo Na verdade, quando eu tô rimando, mano, é chuva de ponte, eu faço você sentir o concreto Você tá ligado, não tem estrutura, você falou que é arquitetura Mas o Apollo não precisa de enfeite na alma, meu mano, minha alma é pura O Apollo já deita no beat, você tá ligado que ele lança um drill de freestyle, faz tudo aquilo Meu mano, você sabe que meu verso é muito além de mandar a patline Eu faço de um jeito mais foda, na roda, cê sabe, cê vai se fuder, meu verso incomoda Esse espela que é moda, minha estrutura é a B, a B, tipo uma métrica Que eu jogo no drill, eu sou tipo o skepta, mano, eu passo nem viu Sem maldade, você vê que meu rap não é esquética Agora o Apollo já te matou, já que você é falso, igual Big Smoke Me deram o trap, me deram o drill, e eu rimei tipo o Pop Smoke Eita porra Mano do céu, que explosada, filhote, vai segurando as ideias, certo? Chamba, chama Votação já está aberta Devote is open Nossa senhora, cara, parabéns Eu aprendi na física Aí, essa aqui é as ideias, certo? Tweet, vota mesmo, vota mesmo de coração Os MCs estão aqui conversando, falando, caralho, rimou muita coisa, caralho, você também Tá ligado, aqueles papos de MC Mas vota aí nas ideias Votação no ar, esse é o momento em que você é o mais importante Pois, além de estar assistindo, você está votando Voto, voto é muito importante Então, ajuda nós Ajude A batalha da leste e a batalha da aldeia Scar, Scar Pouca pessoa votando? Faça-me um favor, galera Vamos votar nas ideias, pelo amor de Deus Se não votar, nós pega as coisas e vai embora, hein, mano Nós vai puxar sem final Mas vai embora, hein É, às vezes a pessoa assiste a transmissão na televisão e não dá para ela clicar também, tá ligado? Para votar no BBB, eles votam, né? Dá atenção na cultura, dá atenção no hip-hop Quando eu assisto em casa o bagulho, eu sempre voto, entendeu? Porque eu gosto de participar e ver quem vai ganhar Fora a cara com cá Aí é só eu voto, o bagulho é só eu clicar ali e já era, puxa Cria até uns fakes para votar mais, né? Sempre eu voto no Big Mike, mano, meu parceiro Apolito! Apolo finalista, certo! Um salve especial para o meu mano no reféu, quebrou tudo, parceirinho Tá maluco? Apolinho Pesado! 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 Pesado!